Em todo o estado, o valor pago pelo quilo do suíno vivo aos pecuaristas, neste mês, teve uma queda de 14% se comparado a janeiro. Mesmo assim, a atividade continua sendo lucrativa. Da granja do suíno cultor Saulo Vieira, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, saem para o abate 650 animais por semana. Ele é criador independente e conta que o custo de produção aumentou nos últimos dias por causa do aumento do preço dos principais ingredientes da ração dos animais. Em fevereiro, a saca de 60 quilos do milho custava 22 reais e a tonelada da soja saía por 1.050 reais. Eu estou pagando pelo milho hoje. O milho que está chegando hoje está chegando por volta de 30 reais e a soja está chegando por volta de 1.150 toneladas. O valor pago pelo quilo do suíno vivo aqui em Minas Gerais se manteve acima dos 4 reais desde outubro do ano passado até janeiro deste ano. Em fevereiro, teve uma leve queda. Baixou para 3,90. E agora, em março, caiu mais um pouquinho. Os criadores estão recebendo, em média, 3,50 reais pelo quilo do suíno vivo. Mesmo assim, a atividade dá lucro. Está compensando. Eu devo estar com um custo hoje por volta de 3 reais a 3,5 no máximo. E estou conseguindo colocar o meu animal a 3,50 essa semana. Então, é compensador. Aqui na nossa região, eu acredito que não tenha nenhum produtor trabalhando no vermelho. Juarei Sora, de Coromandel, está satisfeito e tem boas perspectivas para o setor. Nós estamos esperando a melhora de preço bastante razoável agora para frente. Nós estamos saindo da época de altas temperaturas, períodos de férias, quaresma e com baixa temperatura. Isso, normalmente, provoca a maior demanda de carne suína. Então, nós estamos aguardando, já, para as próximas semanas, voltar para mais de 4 reais o preço do quilo. Com essa perspectiva de voltar aos 4 reais, dá mais ânimo para você? Ah, melhora bastante o nosso ânimo, né? Que nós vamos ter remuneração razoável para a nossa atividade. A gente vai ter remuneração razoável para a nossa atividade.